Há tempos Já era proibido, meu grande amor Agora faço, pois estou livre Bem amparado, minha motão Fique ao meu lado Me dando forças pra eu viver Como é tão bom viver a vida sem obstáculos Sem ter encheção e sarco Vivendo a vida que a gente quer É tão suprime gostar de alguém Me pôr na cabeça Fazendo com que mereça De ter em seu lar uma grande mulher É o som do chamané que vamos comigo Ele é manhoso Há tempos eu precisava falar contigo Mas não podia, era proibido Meu grande amor Agora faço, pois estou livre Bem amparado, minha motão Fique ao meu lado Me dando forças pra eu viver Como é tão bom viver a vida sem obstáculos Sem ter encheção e sarco Vivendo a vida que a gente quer É tão suprime gostar de alguém Me pôr na cabeça Fazendo com que mereça De ter em seu lar uma grande mulher Tudo o que a gente quer Fazendo com que mereça É tão suprime gostar de alguém